Salve, salve, família! Bem-vindos, bem-vindos! Quem tá aí comigo, bora dar um rolê! Vamos pegar o início da Avenida Santos Dumont até... Ah, rapaz, é onde o cara para o carro! Pega o início aqui ó, bem no comecinho, Santos Dumont, Santos Dumont, começando! Você viu ali o cara folgado, hein? Só que a Santos Dumont, ela tá interditada naquele ponto ali, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e a gente vai para um outro rolê só para pegar o desvio e aí daqui a pouquinho a gente pega de novo a Santos Dumont, que é a parte bonita, que é interessante, a Santos Dumont de fato, ela começa bem aqui, tá? Então vocês não perderam nada, só a parte que tá bloqueada por conta das obras do Metrofort, o metrô de Fortaleza. Vamos pegar aqui a Rua Pinto Madeira, pra pegar esse desvio, né? O desvio está sendo feito aqui pela Pinto Madeira. Aí a gente pega a Pinto Madeira até um certo ponto, uma das plaquinhas do Sérgio em que a Santos Dumont tá, tá vendo? Tem plaquinha laranja aqui, ó. E essa é a rota alternativa para a Santos Dumont. Então hoje, dia 2 de maio de 2021, se você vinha para Fortaleza e pegar a Santos Dumont no início dela, só no início, você vai pegar esse atalho na Rua Pinto Madeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Vou virar aqui na Cordeiro e vou ver se já está liberado. Eu acho que já está liberado a partir desse ponto. Eu não tenho certeza, vamos adivinhar juntos. Se não tiver, a gente vai ter que dar o balão e ir mais para frente um pouco. Se inscreva no canal. Já é Santos Dumont de novo. Isso aí já está liberado a partir daqui. Então peguei a João Cordeiro e já vou entrar de novo na Santos Dumont. E seguir com o nosso rolê pela Santos Dumont. Foi mais ou menos umas três quadras que é o que está bloqueado. A rua é uma quadra para trás aqui. É onde estava o bloqueio. Agora a gente segue direto na Santos Dumont até o final dela. E o final dela, como vocês já sabem, se você for aqui em Fortaleza, o final dela é Praia do Futuro. Então a gente vai até a Praia do Futuro. Avenida Santos Dumont, uma belíssima avenida da cidade de Fortaleza, sentido litoral da Praia do Futuro. Então se você estiver em Fortaleza e quiser ir para a Praia do Futuro, você procura Santos Dumont e segue reto. Ela é uma única mão. Todo o sentido dela vai para a Praia do Futuro. Não tem como se perder. O problema nesses primeiros trechos é que ela só tem duas faixas e aí fica um pouco de trânsito. Mas logo ali na frente ela vira mais faixas. Ela vira três, depois quatro. Se não me engano. Tchau. O que é isso? 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 A Avenida Santos Dumont, desvio já liberado. Então aqui a gente volta a acessar Santos Dumont. Na rua Joaquinaboco, eu pego ela à esquerda e aí o caminhão vai tapar a rua aqui e vai esgotar o negócio. Cheio de bloqueio a cidade hoje Espera aí que é minha vez O supermercado Frangolândia é o supermercado Cidade do Frango né Basicamente é isso que quer dizer E esse é o marxista Um pouquinho sem máscara Que bom da Avenida Santos Dumont Que rolê hein Agora vamos começar para valer o trecho da Avenida Santos Dumont É isso Uma belíssima avenida Aqui já são três faixas para veículos E uma faixa para busão Então o fluxo, apesar de ter bastante carro hoje Já anda com mais facilidade Aqui na Avenida Santos Dumont Logo ali adiante Nesse prédio rosado Nós temos o Shopping Del Passeio É o Shopping Del Passeio Eu vou tentar acessar aqui o meio da Avenida Para a gente ter a noção geral do meio da Avenida Só esse carro passar aqui Estou bem no meio da Avenida Na verdade tem duas faixas de um lado e uma do outro São quatro faixas não tem como ficar no meio da faixa do veículo Mas aqui entre as faixas de veículo Eu estou vendo o meio Vocês conseguem ter uma noção geral da Avenida E das coisas que tem em torno da Avenida A Avenida é bonita Bom asfalto O fluxo anda apesar da quantidade de carro Evidentemente que para sempre que fecha o semáforo Ou farol Como é que chama aí na sua cidade? Farol? Semáforo? Sinal? Como que é? Cheio de faixa de pedestre E os pedestres passando no meio dos carros E rapaz O cara bateu feio aqui Olha cara Que batida Olha o carrinho ali E esse aqui no meio Nossa Que porrada E é um jibão zerado Fudeu mal ali O maluco que atravessou meu mesmo É isso Flagras O trânsito estava meio parado ali E é o que a gente pegou agora Porque se pega mais adiante Mais demorado Daqui a pouco vai estar 100% travado Bonito Bonito aqui nessa região Tem um supermercado aqui A Normandel São meus clientes De TV corporativa Vamos acessar o túnel O paro Não entra Não entra Não entra Não me cabe Eu nem entendo Esses caras que tem uma faixa Assim Mas ele está no celular Lembrando que estamos na Avenida Santos Dumont Sentido Praia do Futuro Uma avenida totalmente revitalizada Pra quem já faz tempo Que não vem a Fortaleza Antes Essa avenida A partir desse tipo Ela era mão indo e mão vindo Mas agora é só indo São duas faixas de veículo Uma faixa de busão E a faixa de ciclista Ali do lado esquerdo O que deixou o trânsito mais fluido Na direção da Praia do Futuro E agora é uma faixa só Lá Bem mais Lá na frente Aí serão duas faixas de veículo Duas faixas Não quer dizer Mão e contramão Zona nobre Zona nobre Da capital Cearense Ó que carrão Esse carro Faz um cururuzão Controle Pets O antigo Pets Centro Imaginal Lá em São Paulo Que tinha Imaginal Pinheiros Ganhou o mundo Com o nome de Pets Conhece o Pets? Conhecer ele na época Do Pets Centro Imaginal Na cidade de São Paulo Já visitei lá Muitas vezes A loja Na cidade de São Paulo Eu morava lá Estamos agora 22 minutos Andando pela avenida Santos Dumont Um pouco mais de 22 minutos Porque na verdade A gente pegou uns atalhos Porque lá no começo Da Santos Dumont Ela está bloqueada Para as obras do metrô O Metrofor E aí por conta disso A gente passou em torno De 15 minutos Só pelos atalhos Mais ou menos isso Desde então Estamos 100% Dentro da avenida Santos Dumont Tem bastante trânsito Por horário São 15h50 da tarde Agora No dia 2 de junho De 2021 Olhando os caras Da moto aqui do lado Certa vez Eu estava andando Em outro carro Era um assaveiro E eu parei Normal Assim No farol E o cara Pouco gostou Do lado Quando abre o farol Eu sempre espero Um pouquinho Para os motos Saírem primeiro E o cara Não saiu Aí eu saí Só que quando eu saí O carro passou Por cima do pé Do cara E eu não entendo Como que o cara Parou E do lado do carro Colocou o pé dele Debaixo do pneu Impressionante E eu fui embora O cara ficou olhando Para mim Não tinha que fazer nada Vamos dar uma subidinha Aqui neste viaduto Que antes era só Mão contrária Agora é mão indo Também Só para você sentir A adrenalina Vendo que hoje Está com muito trânsito No carro Vamos lá Você sentir a adrenalina Vê a cidade por cima Muito bonita Aqui a região Do lado Do lado esquerdo Aqui tem o Rio Mato Fortaleza Shopping Rico Olha que legal E aí é exatamente Aqui a partir Desse ponto Como eu falei Para vocês Que a Santos Dumont Ela volta A ser Uma Uma avenida De duas direções De duas mãos Mas continua sendo O Santos Dumont E aí continua A gente Incluindo aqui Então Já do outro lado Ali Já é O lado Que vem Da praia Que vem Da praia Que vem Por ali Muitas obras Muitos prédios De luxo Duplex 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 Agora uma subidinha aqui na Santos Dumont. Uma subidinha boa. A velocidade da Santos Dumont é 50 km por hora, então pode andar mais rápido que isso. Recentemente foi mudado para a subidinha, antes era 60 km. E agora? Agora, na cabeceira do alto, você já vai vendo o mar. Olha que visão espetacular da Santos Dumont em direção à Praia do Futuro. Vou até encostar aqui para a faixa mais lenta, para que vocês possam apreciar melhor. Olha que beleza minha visão. Ali é o fundo do mar, caralho. Aí no vídeo não dá para ter a percepção tão boa quanto a gente tem aqui ao vivo. Mas é muito bonito. Você vê o mazão todo ali, olha. Olha o tamanho desse negócio, é incrível. Estão vendo aí o mar? É o mar. É isso, galerinha. Esse foi o nosso rolê. O nosso rolê da Avenida Santos Dumont de ponta a ponta, até chegar aqui na Praia do Futuro. Até você ter essa bela visão aí, dessa descida de alto aqui na beira, na Praia do Futuro. Vamos curtir o rolê da Praia do Futuro? Então, próximo vídeo, Avenida aqui na Praia do Futuro. Abraço e até o próximo rolê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho